E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do nosso tão querido House Flipper Isso mesmo pessoal, hoje eu tô tentando ser importante falar bom É, já não consegui Porque pessoal, hoje eu vou dar dicas como ficar rico aqui no House Flipper, só que nessa nova atualização Como vocês podem ver, a gente tá na atualização 1.081, que é a atualização semanal Então bora jogar aqui, e hoje eu vou ensinar, dar algumas dicas para vocês De como ficar rico aqui no House Flipper Por causa que eu, pra quem me acompanha desde que eu comecei a gravar House Flipper Viu que eu tinha outra conta, que eu consegui ficar milionário, só que eu cansei daquela e eu comecei outra Que é essa que eu... Então, bora lá que eu vou dar as dicas para vocês Vocês podem ver pessoal, que eu já comecei faz um tempinho, porque eu já estou no level 12 aqui no House Flipper E como vocês podem estar percebendo, eu estou com 67 mil reais aqui no House Flipper Mas por que eu estou só com isso no House Flipper? Porque pessoal, pra você conseguir, você tem que investir E pra você investir, você vai ter que acabar gastando também Mas você vai ganhar muito mais Supondo Eu estou agora com 67 mil E eu vou aqui, venho aqui na missão do Paulo 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 Burecão Eu vou gastar aqui 20 mil reais na Na reforma dele Mas eu vou estar ganhando 32 mil Vai ser o pagamento Então isso aí vai ter tipo Vai ser dinheiro que a gente vai estar ganhando, sabe? A gente vai ter um lucro exatamente de 12 mil reais Então pessoal, nessa versão não mudou muito como ganhar dinheiro aqui Mas vocês podem estar falando assim Nossa, ele está dando dica Mas ele está pobre aqui no House Flipper Não é que eu estou pobre pessoal É que eu estou investindo em mim E eu não estou economizando Porque ó, aqui Só repara Essa casa aqui Foi uma das casas que eu A casa inicial, sabe? Então aqui ó Essa geladeira Eu peguei os móveis Mas cara, essa geladeira é mil Os armários, tudo mil Mil Aqui a prateleira aqui de cima custa 700 Prateleira mil Prateleira aqui O meu escritório já Aqui a mesa custa 3.950 Quase 4 mil reais Então pessoal, eu estou investindo na casa Mas se eu vender tudo isso Eu vou passar uns 80 mil reais Que eu vou ganhar Além do banheiro também Aqui ó Como vocês podem ver o banheiro Tem bastante também ó Ó O banheiro tem bastante móveis bons Então eu estou gastando dinheiro Investindo em mim mesmo Mas eu também estou investindo nas casas Porque eu não posso ficar sem dinheiro Porque eu tenho que fazer as missões E... Mas uma coisa que bloqueia muito A gente conseguir bastante dinheiro É o Flipcoin Sim, o Flipcoin É uma coisa que complica muito A nossa vida aqui no House Flipper Então pessoal, eu deixo aqui ó É... Mas as dicas que eu vou dar pessoal Eu vou começar a dar elas Como vocês podem ver Eu só estava dando uma leve explicação Já vai fazer um ano Que eu gravo House Flipper Se não já fez Mas eu acho que já vou fazer um ano ainda Que eu jogo House Flipper E eu vou explicar pra vocês O que eu aprendi Nesse um ano de jogo Aqui no House Flipper Beleza? Então bora pra dica Mas antes pessoal Eu já peço pra vocês Se você gosta do House Flipper Gosta de construir casa Reformar Já vai se inscrever no canal Compartilhando o vídeo Com todo mundo que gosta também De fazer reformas E ativando o sininho Porque quando você ativa o sininho Você vai receber toda vez Que eu tiver um vídeo novo Explicando sobre as novas atualizações Novas missões Mudanças aqui no meu escritório E tudo mais Beleza? Então Já vai se inscrevendo aí E bora lá Aqui ó A gente vai Supondo Vou terminar a missão do Paulo Paulo Baracão A gente entra aqui nos Correios Vocês podem ver Que tem a missão da Bárbara A missão da Bárbara é o que? A gente vai gastar 42 mil E ela vai pagar 50 mil pra nós E isso se a gente não fazer alguma besteira No meio do trabalho Que besteira? Supondo Se alguém pedir pra pintar o teto Não é do trabalho não Se pedir pra pintar o teto E você acabar pintando a parede Você vai ter Você não vai ter lucro Sabe? Mas tudo bem Vamos entrar aqui ó Eu teria que ter 25 flipões Pra conseguir a completa dele Eu tô com 35 Já gastei alguns flipões E Eu já Falto algumas coisas Porque assim pra mim O que eu faço? Eu sempre invisto Nas primeiras missões Que é a Do Paulo Pera aí aqui pra vocês Aqui no Correios Você tem A missão do Roberto É A missão do Roberto E a missão dele Sempre vai ter 5 mil E 6 mil reais Se vocês ir fazendo ela Vocês vai ganhando 5 mil e 6 mil reais Mas também Vocês vão aumentando aqui Essa barrinha aqui ó Do lado do 12 Do lado dessa barrinha Com isso Você vai aumentando O fato das missões E você também vai receber Quando completar E passar de nível Você vai ganhar um certo Número de flipões Se não me engano É 85 flipões Que você recebe Então beleza Aqui ó No vestíbulo A gente vai ter que comprar O relógio de parede Cêntrico Então eu vou pegar aqui E comprar Vocês podem ver Que a gente está gastando Flipões Não é pouco Porque flipões É um negócio Muito difícil De se conseguir Aqui no House Flipper Então tudo bem Eu vou terminar A missão dele Aqui com vocês Falta só os negócios Que eu teria que gastar Então só falta isso Para eu terminar Essa missão dele Que é Gastar os flipões E ao longo disso Eu vou fazer A missão A missão Supondo pessoal O que eu fiz Para conseguir Estar onde que eu estou Hoje no House Flipper Aqui agora Para quem acompanha Os vídeos também Aqui no canal Desde que eu mudei Assim de conta Sabe que eu tive Eu fiz uma reforma Primeiramente No começo de tudo Eu fiz uma reforma E Com essa reforma Eu fiquei pobre Sim Eu estava assim Um tostão Então o que eu fiz Pessoal Eu vendi tudo Tudo do meu escritório O meu escritório Ficou Vazio Vazio Não tinha nada No meu escritório Então eu tive que vender Tudo nele Para conseguir o dinheiro Para terminar uma missão E aí Conseguir o dinheiro O suficiente Para depois Reformar o meu escritório E estar como ele está hoje Então ao longo disso Eu demorei um pouquinho Para reformar Eu fui reformando O meu escritório aos poucos Para quem também Eu terminei meu escritório Esses dias Já vai fazer Um, dois meses Que eu estou com essa conta Então sabe Tá, tá É É É que nem aquele ditado De grão em grão A linha de chupapo Sabe Então a gente está indo De pouquinho em pouquinho Mas a gente está conseguindo Aqui Que nem os flipcoins É muito bom Mas demora A evolução do dinheiro Assim a gente não vai ganhar Uma hora para a outra Vai ser o trabalho Sabe É que nem tipo Vida real mesmo A gente vai ter que trabalhar Para conseguir Ganhar o dinheiro Aqui do house flipper E isso Vai ser difícil Vai ser injetivo Só que Você não precisa Ficar jogando House flipper Todo dia É só você Substituir Os itens destacados Não Ah aqui Beleza pessoal Continuando É só você Se você não pode ficar viciado No house flipper Todo dia Eu mesmo não jogo Todo dia House flipper Eu jogo Quando me dá na mente Eu tenho que jogar House flipper Eu jogo Beleza Ganhei 32 mil Agora tem 4 horas De espera Ótimo Eu vou estar ganhando Um lucro de 12 mil reais Mas então pessoal Como eu estava falando Você já deve estar enjoado De jogar house flipper Não é mesmo Então Pera aí Um minuto Então pessoal Você não precisa jogar Todo dia É só você Supondo Eu Eu jogo um dia sim Um dia não Porque quando eu não gravo Eu não jogo Mas quando é o dia De gravar vídeo Eu jogo house flipper Desde cedo Para conseguir uma certa quantia Então hoje Eu joguei house flipper Já fiz uma missão Fui fazendo tudo certinho Para vocês Beleza Então pessoal É fácil você ganhar dinheiro Infinito Ter dinheiro Aqui no house flipper É só Ter paciência E paciência é uma virtude Então pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Dessas dicas Como eu falei No começo do vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho E deixe seu like E Eu quero que vocês comentem Antes do vídeo acabar Eu quero que vocês comentem uma coisa Eu mudei Agora eu estou com o microfone Sim Antigamente eu usava um fone de ouvido Mas agora eu estou usando o microfone mesmo E eu quero saber como está ficando o áudio Se o áudio está ruim Se o áudio está bom Beleza Então muito obrigado mesmo Que assistiram o vídeo até aqui Beleza Então Até mais Espero que eu tenha ajudado vocês Em alguma coisa hoje Então muito obrigado mesmo Até mais Falou E fui Tchau 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 Tchau